É que assim, bicho, você ficando mais velho, daí, pô, tô com 34 anos já, pai de família, Bruninho, idoso também, aí vem um arrombado desse aqui com 20 anos, velho, é só risada, cara, só molequice. O Davi falou uma frase desse dia, falou assim, pô, cara, queria ser jovem de novo, olha aí que segura ele faz, mas é verdade. Pô, é muito demais, cara. Mas isso que o Davi tá falando até reflete até no disco, esse momento que a gente vive, Davi, pai agora de uma menininha incrível, que eu sou padraço ou é padraço? Pô, não vou ouvir, não, meu irmão. Eita, não tem homem, meu irmão. Isso aqui. Atenção, dupla separa ao vivo. Eita, que é isso, hein? Exclusivo, hein? Exclusivo. Colou o divórcio. Volta aqui, Davi, volta aqui, Davi. Dá até um tererém aqui. Isso aqui já é, são quatro semanas de pé na estrada, rapaz. Mas é verdade, o Bruninho é padrinho da minha filha e, assim, ela tá aqui, inclusive, em Campo Grande, a gente tem que ir lá ver ela, pô. E isso reflete muito nesse disco novo, nesse momento novo da dupla, tanto pessoal como artístico. Essa coisa é mais à vontade, né? E a gente... Padraço! Bom demais, cara, muito bom.